Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino Produção da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia no nosso tema Família. Eu sou Márcia Costa e hoje, na nossa conversa aqui em Família, nós vamos papiar sobre como ter uma boa convivência com os vizinhos. Vai ser muito legal esse programinha, viu? Então você pode interagir com a gente, já pode entrar assim essa semana com essa boa conversa, refletindo sobre a sua convivência com os vizinhos. Como anda? Como é que anda aí a relação com essas pessoas que fazem parte da sua vida também, por que não? Para esse bate-papo muito legal, a gente tem aqui a psicóloga Ana Paula Spirid, que está aqui com a gente. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a você, Márcia. E também a síndica profissional, há 21 anos de trabalho, né, Denise Soares? Verdade, é verdade. Que coisa, 21 anos? Pois é, tudo começou sem querer. Estou aqui até hoje e fui me profissionalizando. Ana Paula, interessante essa caminhada da Denise, né? Sim, nada como a experiência, né? Não é? Sim. Agora, Ana, a gente tem aqui muito o que conversar sobre essa relação. É, não é uma relação fácil. As pessoas que estão morando ao nosso redor, no entorno, são pessoas com quem nos relacionamos, né? São pessoas que estão fazendo parte da nossa vida de uma forma. Do dia a dia, né? E às vezes a gente não se dá conta. É verdade, é verdade. Uma palavra importante que a gente pode trazer para essa relação é respeito, né? Algo que está ficando meio perdido, né? Que vem, respeito vem do latim, respectus, que quer dizer consideração a preço. É um segundo olhar, é olhar de novo. E a gente tem deixado assim, as pessoas estão passando e a gente esquece de olhar, né? O segundo olhar, que é um olhar de admiração, que é um olhar do que você precisa, né? Às vezes estar aqui a gente não se vê, né? E a gente precisa olhar para quem está do lado, né? Esse olhar passa por considerar, por escutar. Sim. Não é? Compreender. Compreender. E Denise falou uma palavra que eu amei também, foi bom senso. Bom senso. Nessa relação há... Há uma grande necessidade. Exatamente. A palavra-chave, eu acho. Legal. Que seja bom senso, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu vizinho. Então, o respeito e o bom senso é a chave da palavra. Legal mesmo. Com a gente também, Débora William está aqui com a gente. Obrigada, Débora. De nada, obrigada a vocês pelo convite. Olha, vocês curtem quibe? Sim. O meu marido, assim, adora quibe. Sim, muito bom. Quibe, por isso que o nosso chefe, Rodrigo Augusto, está lá na cozinha e ele vai trazer um quibe para a gente, mas um quibe que é muito a cara do espaço feminino, porque é um quibe que pensa, é um quibe que pensa, entrei em quadro, uhu, coisa linda, maravilhosa, adoro isso. Super, Bruno, esse quibe, amiga de casa, é um quibe muito legal, porque é um quibe que está junto com você pensando substituições inteligentes. O chefe, Rodrigo Augusto, traz para a gente, então, um quibe de batata, chefe? Isso, é um quibe bem econômico. Além de econômico, você não diz que não tem carne, vocês vão provar, vocês vão ver que... É. Você fala assim, esse quibe tem carne. É. E, além de ser econômico, dizer que tem carne, é um quibe super diferente, que a gente vai poder fazer umas substituições, que eu vou estar explicando na hora da receita. Olha, isso é muito a nossa cara, que está sempre pensando possibilidades dentro da cozinha, reinventando algumas coisas e enxergando a culinária como uma culinária que pode se tornar cada vez mais saudável, né? A gente precisa comer qualquer coisa. Sim, além de ser de batata, que não é, né? É uma coisa mais saudável do que a carne, ele ainda vai ao forno. Legal. Muito bom. Não é frito. Olha aqui, ó. Olha só o nosso prato aqui, já prontinho. Chefe Rodrigo Augusto com a gente hoje no nosso espaço para você conferir aí esse quibe. Bom, essa semana a gente abre o programa com o tema família, mas durante a semana a gente já vai se preparando para a quarta-feira, que é o dia da reflexão, é o dia da nossa meditação, onde a gente abre a palavra, ora com você e por você. E a proposta é que durante esses dias e depois da quarta a gente continue o movimento de oração. Essa semana nós vamos continuar falando sobre Jesus nos ensinar a superar o dia mau. Jesus, ele nos ensina, nos capacita, nos orienta a superar o dia mau. Nós já vivemos uma primeira parte dessa reflexão, mas ela é tão apropriada e é realmente propícia para o momento. Então nós vamos continuar essa reflexão, vendo, aprendendo de Jesus a estar superando dia difícil, um dia angustiante. E eu quero que você hoje já continue com a gente essa caminhada de oração, se esse é um momento complexo na sua vida, se esse é um momento debilitante na sua vida. Tem um texto em Isaías que fala sobre a vinda de Jesus no seu coração que transforma tudo para você. Tem muita gente que usa esse texto, mas para tentar de alguma forma manipular o sofrimento à lei. Aí pensa que esse texto só fala de coisas materiais e esse texto ele vai muito mais além do que é material, do que é ter. Esse texto fala do ser, do ser transformado, mudado porque Jesus é vivo em nós. O dia da dificuldade, ele muitas vezes é um dia que nos envergonha, que nos deixa reduzidos, cabisbaixo. O dia da dificuldade pode ser um dia muito debilitante, pode ser um dia que você foi abandonado, está sofrendo um luto, uma perda. E a mudança que Jesus atua na sua vida nessa hora, ela é muito, muito, muito relevante. Porque ele vem para tratar o mais profundo do seu coração. Ele vem para fazer e realizar e atuar em mudanças muito profundas. Ele não está só interessado, o nosso Salvador, o nosso Deus, Jesus, não está só interessado no que é aparente, no que é superficial. Ele está querendo mudanças realmente, transformações realmente profundas dentro de você. É por isso que nós vamos orar esse texto de Isaías 61, que no lugar dessa debilitante situação, dessa vergonha, dessa dificuldade, dessa dor, desse luto que você está sofrendo, você vai receber do Senhor Jesus uma capacitação em dobro, profundamente em dobro, para você superar toda essa debilidade e estar não numa postura arrogante diante dos outros. como quem acha que pelos seus próprios méritos você venceu o dia mau e, portanto, aprendam comigo, que eu sei tudo. Tenho pós-graduação, pós-doutorado em sofrimento. Eu sou o cara, eu sou a mulher. Não, 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 nada disso. Quando Jesus vem trabalhar na gente mudanças profundas e as transformações, elas são tão lindas que nós nunca mais vamos olhar ninguém com ar de superioridade. A gente consegue, com o sofrimento, viver uma transformação em que a gente começa a olhar o outro com mais dignidade, com mais compreensão, com mais amor, com mais respeito, com o coração mais disposto a perdoar. Quando Jesus trabalha essas transformações profundas no nosso coração, essa mudança de estado na hora do sofrimento, porque o sofrimento, ele realmente ali deixa o nosso coração mais maleável, sabe? Deixa o nosso coração mais possível de mudanças, mais tranquilo, mais flexível para mudanças. E eu quero orar com você hoje, que está vivendo esse momento, que vai sair dele, mas numa posição diferente, com mudanças realmente profundas e relevantes, para continuar caminhando e vendo tudo ao teu redor de uma outra maneira. O texto está aí no vídeo. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus, porque no lugar da vergonha que estamos vivendo, da debilidade que estamos sofrendo, da dor que estamos vivendo, nós sabemos que vamos receber do Senhor capacitação muito além do que imaginamos, muito além do que pedimos. Jesus, no lugar de toda a debilidade, de toda a afronta, nós vamos nos regozijar, porque vamos receber de Ti tudo o que precisamos para estar novamente caminhando de cabeça erguida. Eu creio, Jesus, que essa hora difícil que está nos transformando não vai nos embrutecer. Essa hora difícil não vai nos embrutecer, não vai nos enrijecer. Essa hora difícil vai fazer da gente mais quebrantada, mais refinada. Essa hora difícil vai transformar a nossa visão e a gente vai poder olhar quem está ao nosso redor com mais amor, mais temperança, mais equilíbrio. Nós te agradecemos porque essa hora difícil vai gerar em nós mais gratidão por tudo, pela vida, porque Tu é bom. O Teu cuidado está sobre nós nessa hora difícil. Essa dor vai passar e tudo isso vai ser transformado em nosso favor, para o nosso bem. Nós te agradecemos, Jesus, porque essa hora difícil não há solidão, Tu estás conosco. Nessa hora difícil não há ninguém sozinho, Tu estás conosco. Te agradecemos, Jesus. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Amém. Legenda por Sônia Ruberti 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 Me esconder Legenda por Sônia Ruberti 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 Alex e Nancy formam um jovem casal apaixonado que tem um sonho de consumo, ter um belo duplex na cidade de Nova York. Através de um corretor de imóveis, eles finalmente encontram o apartamento dos seus sonhos. No entanto, precisam enfrentar um pequeno problema, a antiga moradora, uma velhinha simpática que se recusa a deixar o local. Para conseguir o apartamento, o casal vai se envolver em aventuras super engraçadas com essa jovem senhora. Curtando a tela, duplex. Pois é, com a gente hoje no nosso espaço feminino, essa boa possibilidade da gente poder hoje estar aqui curtindo e ouvindo o louvor, acabamos de ouvir a Débora William cantando do CD Manancial, a música Manancial. E aproveitando que nós fizemos aí um link com o quadro curta na tela, vocês... Ana Paula já viu esse filme? Vi. A Denise que ainda não. Mas é interessante porque o filme fala, e é uma boa sugestão aí para o nosso assunto de hoje, nossa pauta hoje, sobre como ter boa convivência com os vizinhos. E com a gente, aqui as meninas, bom meninas, né? Sim. Muito bom. Denise Soares, síndica profissional, e Ana Paula Espirides. Falei certo? Falou, certíssimo. É psicóloga. Então, vamos ao nosso assunto sobre essa boa convivência. O filme aponta para toda uma forma em que o novo casal começa a tentar a fazer o máximo que pode, apelando sempre para as práticas da boa convivência, né? Boa relação, boa convivência, né? Se entra com essa disposição, mas não fica bom. No final não fica bom. Mas a ideia é assim, né, Ana? É a gente... Você falou algo interessante aí, quando você disse uma disposição para. Sim, sim. Eu acredito que nós precisamos realmente nos reanimarmos quanto a essa disposição, porque a gente está muito indisposto. Sim. E muito intolerante, muitas vezes. É, eu até vou pegar um pouquinho, até essa oração, né? Quando você fala de sofrimento, foi uma oração bem especial, né? Falta muita disposição, porque há muito sofrimento, né? O sofrimento coloca a gente com o olhar mais para dentro, e se a gente abre esse olhar, a gente se disponibiliza para ver o outro, o que está acontecendo do outro lado, né? E isso pode ajudar muito nessa convivência, né? Nesse movimento de... Eu gosto do provérbio que fala, né? Que mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Porque no sufoco, quem está do lado é que vai. Bem, fala que eu não sei. Pois é, exatamente isso, né? No momento de dificuldade, se eu não for amiga do meu vizinho, quem vai poder me ajudar? Se eu não tiver a minha boa convivência com meus vizinhos... Bem colocado. Como não vou fazer? Se eu sou uma pessoa que não tem um bom diálogo, passo, não dou um bom dia, não dou um sorriso. Porque a gente está muito preocupado com a nossa vida, né? De correr, de ganhar dinheiro, de comprar bens, 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 mas a vida não é só isso. Muitas das vezes a gente está passando por momentos difíceis e um bom dia. Um bom dia, tudo bem? Isso vai fazer uma mudança na vida da gente, né? No dia da gente, né? E a gente, assim, eu como síndica, né? A gente ouve, assim, tem bastante histórias. Mas, enfim, é verdade. Mas você está falando uma coisa muito legal. Eu acho que hoje a gente está correndo demais e está meio perdido quanto a algumas práticas tão boas. E simples, né? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, olá, obrigada, com licença, por favor. Às vezes até um olhar gentil, né? A gente, assim, você passa e realmente não vê, o outro não te vê. Você ter um contato visual, parar, olhar. Eu falo com você e eu não olho para a Denise, né? É tão bom o olho no olho, né? Porque isso aproxima. Eu vejo ela. A gente precisa se ver, parar e prestar atenção. Porque, no fundo, Márcia, o que a gente está precisando é de amor, né? Se falem muitas coisas, mas a gente precisa de amor. E amar o vizinho, sim. Tem um dos líderes da Revolução Americana, Benjamin Franklin, ele falou assim, ame seu vizinho, né? Mas não derrube suas cercas. A gente precisa amar. Mais respeitado. Mais respeitado. É, e tem gente que diz assim, olha, se o muro não fosse bom... Tem gente que fala do muro assim como um triunfo, né? O muro foi muito bem inventado, porque se ele não fosse bom, não teria, né? O limite, né? O limite, enfim. A questão toda é que a gente não está aqui pensando em derrubar limites necessários do bom senso, da educação. Regras de convivência. Das regras. O que a gente está aqui tentando é repensar atitudes que muitas vezes estão nos isolando e embrutecendo. Sim. Sabe aquela história clássica das crianças soltando pipa, ou jogando bola, ou qualquer tipo de brinquedo? Pulando corda. Pulando corda. Jogando amarelinha. Aí estão todas lá na frente da casa e de repente alguma coisa vai, cai no quintal do vizinho e tudo. E a criançada está brincando. E essa brincadeira, ela bem recepcionada, ela pode ser muito instrutiva para a criança. Concordam? Verdade, concordamos. Trazer leveza, né? Quando você usou também, até você falou, né? A palavra embrutecidos. O que está acontecendo com a gente? Que, como a gente estava falando um pouquinho antes, pega a bola da criança, estoura e é uma... O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Uma agressão. É uma agressão, é verdade. É uma agressão gratuita, não gratuita na história da pessoa, mas gratuita ali, naquele momento. Uma situação interna, uma coisa obscura. É muito ruim lidar com tipos de pessoas assim. Então a gente precisa trazer de novo, né? Porque a própria agressão, ela tem um significado na dor. A gente agride quando sente dor. Então a gente está precisando levar um pouquinho esse cuidado. Eu morei numa área assim, que era uma antiga vila militar e depois os militares, foi assim, concedido aos militares que comprassem aquelas casas, enfim. Então o nosso bairro era assim, um bairro antigo que tinha umas ruas largas, então nós passávamos brincando mesmo, né? E a rua era conhecida assim, a gente já sabia. A casa do fulano é a casa do encrenqueiro. A casa do veltrano é a casa... Não tem estereótipo. O quê? A tua casa caiu na... A bola caiu aonde? Na casa do fulano? Ih, já era. Vamos comprar outra. Ninguém vai conseguir mais essa bola. Ninguém não vai. Ah, mas a casa... A bola caiu na casa do fulano. Ah, então tudo bem, vamos lá, vamos pedir que vai voltar a bola. A gente já sabia sobre a característica dos moradores. De cada um, né? Então sempre tinha aquela casa que a gente podia, ficava mais tranquilo e aquela casa que era mais problemática, mais assustadora, né? Enfim. E é um pouco isso que a gente leva pra vida adulta, né? Hoje as nossas crianças, vendo os espelhos, vendo seus pais por um espelho, elas estão olhando e estão vendo. E estão sendo formadas. É verdade. Serão futuros adultos ou muito simpáticos. É. Ou muito... Não é? Ranzinhos. É... Rabugentos. Rabugentos. Sim, sim. É hora da gente repensar então nossa postura com relação a isso, né? Até porque, Márcia, isso tem levado a uma solidão muito profunda. A gente vive numa cidade grande. É um grande centro urbano e é impressionante no consultório como eu posso observar, assim, a solidão, né? A gente passa, desde que eu entrei aqui até cheguei, a gente vai passando. Mas o que há de solidão, porque fica sem face, né? A gente vai passando, fica sem face. Com muitas pessoas em volta, né? Sim, muita gente em volta. Então, esse se fechar também, esse embrutecer, esse, né? Não quero contato, ele leva a uma solidão que está destruindo mesmo o ser humano, principalmente dos grandes centros. No interior é um pouco mais assim, né? Aí você diz assim, o problema, sabe o que é? É que se eu for falar com o meu vizinho, cumprimentar o meu vizinho e for perguntar como vai, aí ele vai querer começar a falar, vai querer começar a contar. Então, não fala, não pergunta como vai. Diz assim, olá. Sim, reduz. Olá, 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 oi, né? Porque talvez você realmente esteja sem tempo, mas quando tiver tempo, pergunte verdadeiramente, né? E aí, como vai? Talvez a pessoa nem diga nada, diga apenas tudo bem. Mas vai ser uma oportunidade de contato, né? É verdade, no convívio de dia a dia, você passa a conhecer, no caso seu, com a sua vila. E no condomínio a gente já começa a conhecer as características, até os sons de quem são nossos vizinhos, né? Com relação a carro, a moto, ao andar, e fulano está chegando com o salto. Enfim, a gente conhece quem está chegando, né? E aí a gente vai conseguindo conciliando isso. Agora vamos falar de coisas assim, atitudes bem práticas. Digamos que a gente tenha, sim, alguns vizinhos que realmente nos incomodam e a gente quer comunicar aquele incômodo, tá? Digamos, vou lá, vou hipoteticamente soltar aqui. O vizinho de cima anda com os sapatos de salto, tec, 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 cinco da manhã! Que delícia! O síndico, né? Sim, você quer comunicar isso. Ana, diz pra gente uma orientação, orienta a gente com relação a isso. Como é que faz? Eu vou fazer uma coisa interessante, eu vou copiar a fala da Denise. Pela experiência dela de 21 anos, a gente estava conversando antes, nos bastidores, e ela falou assim, a fala mansa, né, branda, ela acalma, você ir com ânimo. Isso é bíblico, né? Sim. A palavra branda, a placa, o furor. Pois é! Sim. Então, assim, você até traz a questão do salto. Eu uso muito salto, sempre usei muito salto e uma vez um vizinho vem falar comigo, porque eu chegava e toque, 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 toque. E a forma de falar, né, olha, acho que você não está percebendo, você chega, o salto, era taco, eu acho, e aí incomoda, ok, né? Eu tenho que ter esse olhar para o outro, é isso que a gente precisa, em vez de já buscar uma briga, buscar um entendimento. Sabedoria, né? A gente está muito assim, intolerante, e muitas vezes quando quer comunicar alguma coisa, é necessária, estamos dentro do direito, mas fazemos o que é certo de forma errada. Eu acho que a gente precisa se perceber nessa hora, eu tenho que fazer o certo, mas da forma certa. Eu não preciso fazer o certo e aí perder a minha própria razão fazendo de forma errada. É verdade. A palavra, a forma de falar, doce, né? Foi o que nós estávamos, inclusive, conversando lá. Enfim, porque muitas das vezes o seu vizinho, você não sabe que você está incomodando o seu vizinho. O síndico, ele faz o quê? Essa intermediação, ele chega até na sua porta falando muito bravo, que aquele vizinho, ele é isso, ele é aquilo. Eu falo assim, nossa, mas ele não é assim. Ele é uma pessoa boa, eu consigo ter um diálogo com ele. Você já tentou falar com ele? Você não consegue? Posso marcar? Vamos fazer uma intermediação? Eu te levo até lá, a gente conversa com ele. E muitas das vezes, a maioria das vezes, isso dá certo. Porque a intolerância está comigo porque eu estou sendo incomodada. Então, é muito mais fácil eu julgar o outro, não é verdade? E assim, essa intermediação do síndico, no livro de ocorrências também. Mas eu acho assim, muito bom esse feedback, você com o morador. Pessoal, essa relação. Porque isso te traz uma coisa menos formal. Você escrever no livro de ocorrência é necessário, é uma coisa para a lei, justiça, umas coisas mais sérias. Mas um salto alto. E ele te explicou isso de uma forma que você pode ter ali na sua porta, na sua casa, um tapetinho, você colocar o seu sapato, andar dessa sandalinha, e quando você sair, você calça o seu sapato e sai linda para o seu trabalho. Sem incomodar o teu vizinho. No meu prédio, as vagas, você sabe quantas vagas tem, mas você pode estacionar em qualquer lugar. Não é vaga cativa, né? É, não tem vaga cativa. Só que no meu prédio, tem muitos vovozinhos, muitas vovozinhas lindas, maravilhosas. E eles gostam de estacionar em umas vaguinhas. Justamente sempre. Tem vaguinhas assim, tem que ver. Ele é mais antigo, então ele acha que tem mais direito. Eu, por exemplo, eu não coloco, porque eu já sei que a fulaninha gosta daquela vaguinha. Eu já deixo, eu procuro outra. É quase um carinho, né? É tão importante para ela, deixa a vaguinha dela lá. É, eu acho isso. Acaba você, para Deus, fazendo uma solidariedade tão grande e imperceptível a ele. Mas você sabe que você está fazendo bem e fazendo a diferença. Isso é tão bom. Isso é pequeno, mas é tão maravilhoso. Eu gosto do ditado que o pouco é muito, né? Aí uma vez, eu tenho uma vizinha que ela chegou, só que eu não percebi que era o carro dela, né? Geralmente quem dirige era o marido dela. E aí ela veio, vem atrás de mim e aí eu estacionei numa vaguinha lá que tinha muitas vagas naquele dia, estava vazio o estacionamento. Eu estacionei. Aí depois ela estacionou. E aí eu estou tirando umas compras e ela falou assim, Ah, mas você colocou na minha vaga, minha filha. Aí eu falei assim, ah, peraí, você quer colocar aqui? Deixa eu... Não, 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 eu estou brincando contigo. É porque quando você coloca aí, olha a gracinha. Quando você coloca aí, eu falo assim, ah, ela colocou na minha vaga. Não, mas aí o que acontece? É legal isso, porque foi uma interação. Sim, não deixa de ser um teólogo, né? Eu percebo, e aí por que não fazer uma coisa assim bonitinha? É porque não, exatamente. Não só porque não, mas quando a gente faz o bem, a sensação de bem-estar é maior do que quando a gente recebe o bem. Mesmo que seja um gesto pequeno. Eu gosto muito da expressão assim, que o pouco é muito. Você está com muita fome, né? Por exemplo, um quibe desse agora ia fazer muito bem para mim. Então, assim, aquilo, naquele momento, pode ser bem, né? Pode ser grande, pode ser especial, pode ser o que você estava precisando, né? Um riso, um carinho. Será que ela passa o dia todo sozinha? No caso, não, porque você está falando que tinha um marido, né? Mas podia ser, não tem com quem conversar. Você fala cinco minutinhos. Será que ela está conversando com alguém? Será que alguém parou para dar atenção para ela? Então, nós temos que fazer realmente a diferença. E você, o bom disso tudo, você conseguiu perceber. Isso que é maravilhoso. A doação. Eu acho, realmente, eu também estou com a senhora. Doar é muito melhor do que receber. Porque automaticamente as outras coisas, elas, por si só, elas vão se acrescentando. É muito bom. É muito bom. E a gente, sabe, a gente tem que realmente, a vida, ela só é uma. Entendeu? A vida, ela só é uma. E quanto mais isolado você ficar, você pode estar perdendo ricas e preciosas oportunidades. Porque teu vizinho pode ser alguém com que você vai aprender muito. Aí você pode dizer assim, ah, mas ele é muito chato, ele é muito... Ó, que ele pode ser um esmerinho bem legal. Pode ser. Tem um esmerinhozinho que ele é bacana, ele lapida a gente, a gente aprende muita coisa. Mas o que eu acho bacana é que a gente, às vezes, só consegue ver o que está diante de nós, assim, dos nossos olhos. Não vê para além daquele comportamento que está hostil. O que aquele comportamento está querendo me dizer? Será que é um pedido de ajuda? É um sinal, pode ser um sinal. É um pedido de afeto. Não é um pedido muito bem formulado, mas é um pedido. É, como é bruto, como é ríspido, aversivo. Claro que a leitura que a gente faz é aquela que vem a nós, né? Aquela leitura difícil de ser feita. Agora, se a gente começar a olhar um pouco mais para além daquele comportamento e tentar, assim, pensar assim, poxa, eu só tenho essa vida. Eu não vou ficar mais jovem. Você não vai ficar mais jovem, amiga! Não vai, não! Alguém vai ficar mais jovem aqui? Não, poxa. Mas aí é que está. Então, vamos aproveitar a oportunidade para a gente viver bem, sabe? Conviver bem. Perdoar mais, sorrir mais, não é? Porque depois chega uma hora que a gente já devia ter amado mais, perdoado mais. Poderia ter feito, aí já passou. Passado mais, aí já era, né? Por que não fazer hoje aquilo que a gente tem que fazer hoje mesmo? E querer grandes amigos, quem procura um casamento, um casamento, uma boa amizade, um bom papo, não é verdade? E somos muitas vezes muito, muito preconceituosos. Somos. Já ficamos, já tachamos as pessoas. Ah, aquela lá, ah, porque ela é loura, então ela é burra. Oi? Oi? Rotulou aqui. Ah, porque aquele ali, ele está fora do peso, então é preguiçoso. Eu não queria falar, não. Ah, porque aquela dali é muito magra. Ah, é porque é ruim, é magra de ruim. Ah, aquela dali não casou porque não prega. Não, gente, nós somos muito preconceituosos. Não é nada disso. Não é nada disso, não é, Supermax? A gente tem que ver para além do que a pessoa, da cor da pessoa, do sexo da pessoa. Do que ela está vestindo, do que ela tem. A gente tem que parar com isso. É a alma. Às vezes a gente está olhando o vizinho pelo que ele está ali traduzindo da sua aparência. Isso é errado, gente. Muito errado, muito errado. Muito errado. Com certeza. A gente, nos nossos condomínios, nos nossos ciclos de trabalho, aonde nós convivemos mais, começarmos a fazer uma pequena semente de mudança, eu acho que... Semente de mudança, muito legal. Vai nascer, né? Ela vai nascer. A gente tem que ver, não é verdade? A gente rega isso. E isso vai virar amor. E muitas das vezes a gente está salvando vidas. Tem uma propaganda, não sei onde, não me lembro onde eu vi, não me recordo, mas escrito me abrace. E a pessoa pedindo abraço. E as pessoas se assustam, né? Abraço é para abraçar. E muitas pessoas ali terminam chorando, porque, olha, eu estava precisando desse abraço hoje. O toque, né? O toque, né? O sentir. Isso é muito importante. Então, é muito bom. Vamos começar hoje? Vamos. Vamos sair desse casulo? Vamos deixar esse isolamento para lá? Vamos. Vamos tentar olhar as pessoas no elevador, cumprimentá-las no caminho até o ponto do ônibus, enfim. Ah, eu vou ficar maluca então agora. Vou dar uma de doido. Oi, alô. Oi, oi, tudo bom? Bom dia. O que é isso, gente? É muito legal essa experiência. E você, às vezes, vai lidar com alguém que não quer te dar o bom dia, ué. Respeita o querer da pessoa, não tem que ser só o que você quer. Bom dia volta para você. E ficou tudo pra você ficar mais feliz com você mesma. A gente vai para o intervalo e falta chachá. Gente, estou impressionada aqui com a Denise e com a Ana, porque a Denise, que é síndica há 21 anos, está contando aqui um relato muito interessante. Sua vizinha foi alguém que você pôde ter, contar. E agora, no momento em que ela está com 80 e... 81. Viu seus filhos cresceram? Sim, sim. E agora? E hoje, quem cuida dela, assim, das coisas futuras dela, que infelizmente é a morte, quem vai cuidar será eu. Que coisa. Eu que vou cuidar dela. E um dia, ela me socorreu e hoje, futuramente, vou ajudá-la. Espero que isso demore mais alguns tempos, algum tempo, né, porque eu a amo, não quero que ela se vá. Mas, enfim, hoje eu tenho todas as documentações dela e sou responsável por isso. Cuidado traz cuidado, né? Sim, não é? O cuidado traz o cuidado. Agora, você vê que coisa linda. Isso é para você perceber que isso é real. Os nossos vizinhos são bênçãos de Deus. Sim. De acordo com a nossa postura, eles se tornam bênçãos de Deus. São elos. Fazem parte da nossa vida. Gente, olha, eu vou para a cozinha, meninas, porque a Ana está muito preocupada com o Kib. A doutora... Entreguei. Então, é isso. Super Bruno já veio aqui conferir, chefe Rodrigo? Já. Já veio? Já veio. Então, vamos passar aí para a amiga de casa os ingredientes começando daqui. Para ela já poder começar... Então, a gente vai colocar meia xícara de hortelã, meia xícara de salsa ou cheiro verde, pimenta síria, tá? Ou tempero sírio, para quem não gosta de pimenta, quem não pode comer pimenta. Sal a gosto, farinha de trigo, a cebola picada, uma cebola picada, duas batatas cozidas e amassadas e o nosso trigo para kibe. Muito bem. Ok? Então, a gente vai começar hidratando esse kibe, tá? Antigamente, né? Como a gente hidratava esse trigo de paquibe? A gente pegava ele, deixava de molho, uma hora, para ele poder hidratar, né? Então, vamos adiantar esse passo, que hoje a gente está no século XXI. Vamos mudar isso tudo. E a gente vai colocar nele aqui agora água quente. Tá. Já coloquei água para ferver aqui no micro-ondas. Vamos usar a modernidade a nosso favor. Sempre. E a gente vai colocar uma quantidade de água... Pequeno. Só para cobrir, né? Eu só preciso... Não vai nem cobrir, tá vendo? Só é para umedecer ele. Eu só preciso da quantidade suficiente para molhar ele todo. Certo. Por que que é a água quente? A água quente, a gente vai hidratar esse trigo. Além de hidratar ele, a água vai evaporar. Então, acabou a história de ficar torcendo paninho com trigo para poder sair a aguinha. As meninas lembram, né? Dessa época, né? Então, antigamente, a gente ficava com a mãozinha lá ou ficava com paninho. Não. Aqui a água vai evaporar. O trigo já vai receber a quantidade de água que ele precisa e acabou. Legal. Não precisamos mais disso. Tá. Além de soltar o glúten dele, e ficar melhor para a gente poder trabalhar essa massa. Legal. Aí, a gente já tem uma etapa, essa etapa aqui, que já foi... Já pronta. Essa etapa aqui... Vai ficar assim. Ficou dessa maneira. Tá. Ele vai ficar desta forma aqui. E vocês podem ver que ele cresce bastante. Tá? Então, nós vamos colocar aqui na nossa vasilhame. E agora, gente, é só misturar tudo aqui. Certo. Acabou. Tá? A batata... Eu estou utilizando uma batata chamada Asterix. Tá? Que ela é uma massa... É, é a batata rosa. Aham. Tá? E nós temos a batata que é a HBT, que popularmente todo mundo chama de batata inglesa. Certo. Por que que eu não estou usando a batata inglesa e estou usando a Asterix? Pelo simples motivo da Asterix ter menos quantidade de água do que a batata inglesa. Legal. Então, a pessoa me pergunta, o aluno me pergunta, Rodrigo, não tenho batata Asterix. Posso fazer com a batata inglesa? Posso estar fazendo com a batata inglesa. E aí, a gente tem uma técnica que a gente faz para utilizar a batata inglesa para não atrapalhar a quantidade de água nela aqui na receita. Nós vamos pegar essa batata, cozinhar com casca, justamente para não reter muito líquido. E aí, a gente vai pegar ela, vamos amassar e colocar no forno sete minutinhos. Perfeito. O forno vai fazer... E eu posso usar abóbora, o inhame? Posso usar, sim. Posso estar utilizando a mandioca, né? Que é o empim ou macaxeira, né? Posso estar utilizando o inhame. Certo. Tudo nesse mesmo processo, ok? Colocamos a batata agora... A abóbora, a diferença dela, é que nós, em vez de cozinharmos na água, a gente vai colocar no forno. Tudo para que o processo... Tenha menos água possível. Tenha menos água possível, exatamente. Agora vamos misturar tudo. Bonitinho. Porque se tiver muita água, não vai poder fazer uma liga, né? Sim, quando se tiver muita água... Não, a liga até ela dar. O problema da água na hora, se você resolver fritar esse quibe. Ah. Né? Porque esse quibe a gente vai fazer de forno, porque vai ficar muito mais saudável. Mas ele pode ser frito ou comido cru. Ok. Não faz diferença nenhuma. Misturando, então, os ingredientes... A gente vai misturar tudo, tá? Alinha de trigo. O sal. Opa, foi sal demais. Já foi o suficiente. Nessa etapa aqui, o que a gente tem que fazer para a gente ter uma massa mais consistente e boa na hora da gente poder modelar. Nós vamos colocar no multiprocessador para poder ela ficar desse jeito aqui, ó. Vou te ajudar então, chefe. Já que a gente não vai precisar desse bom aqui, vou tirar, tá? Não. Vamos tirar tudo daqui. Então, nessa etapa, a gente coloca tudo no multiprocessador. Vai ficar desse jeito. Então, quando chega a esse ponto, a gente coloca no multiprocessador. Ela entra numa consistência e a massa fica diferente. Vai ficar nessa consistência aqui. Sim. Uma pergunta que eu sei que vão me fazer. Por que entrou a farinha de trigo? Se quibe, a massa de quibe, geralmente a gente não usa farinha de trigo. Certo. Justamente para acabar de reter aquele líquido que sobrou da batata. Entendi. Só por isso. Ok. Então, aqui, nós chegamos a esse ponto aqui de, nessa hora, você vai, depois que usar o processador... Só modelar e aí a gente vai fazer da maneira que a gente bem entender. Eu quero fazer no forno. Vou botar no forno. Quero fazer ela frita. Posso fritar. Quero fazer o quibe cru. Ah, no forno, acho que vai ficar... Eu não sei, meninas. Denise e Ana, o que vocês acham? Forno ou fritura? Eu vou no forno. Forno, mas saudável. Saudáveis, maravilhosas. E aí, na hora da modelagem... Agora eu vou perguntar aqui. Daniela Azevedo, forno ou fritura? Olha, de qualquer jeito, para mim, está bom. Vai, a Nathalie está aí. Está aqui. Tá, Nathalie, qual é a... Sabia que ela ia dizer isso, gente. Essas meninas de maquia que está lá na suíter, que está dando ideia. É o quê? O que é suíter? Então, a Nathalie é... É qualquer um. Pode ser no forno. Está todo mundo votando no forno. Eu estou votando no forno. Frito, olha. Essa suíter é toda... Frito, frito. Frito, olha. Ah, está vendo? Denise, olha lá. Super Max, dessa câmera aqui. Forno ou frito? Forno. Forno, olha lá. Letícia, do lado do Super Max. Forno ou frito? Forno. Também não pode. Agora, pega aqui do Super Bruno. Super Bruno, eu quero saber. Ah, não, encolheu a barriga. Encolheu a barriga. Ah, eu encolheu a barriga, vai ficar bonito. Forno ou frito? Forno ou chedra? É, porque a gente também pode estar recheando, né? A gordice é gordice, não pode. A gente pode estar recheando, né? Você também é fruto. É, dá para colocar um requeijão cremoso. Olha o chefe dando ideia, olha o chefe dando ideia. É, a gente pode... Mas vamos fazer ideia saudável também, né? A gente pode colocar um espinafre. Ah lá, o Super Bruno se animou. Ele está dando super ideias aqui, vai. Então, na hora da gente poder modelar, a gente vai passar um pouquinho de óleo na mão, que é só para ficar mais liso. Tá. Mais nada. Tá? Pode tirar a quantidade que quiser. E ó, só enrolar. E aí, a gente tem uma tradição de festa, geralmente a gente fazer ou assim, né? Formato de croquetezinho, tá? Legal que pode ser para a festa infantil, né? É. Aqui a gente já vai colocar numa forma untada para poder ir para o forno. Pouquinho óleo, tá gente? Por favor. Não vamos fritar no forno. Vamos fritar. Vamos confundir. Vamos confundir. A cartelinha está aí no vídeo para você saber o que precisa. Olha lá, chefe. Kibe de batata. Vamos lá. Duas batatas cozidas e amassadas. Meio pacote de trigo paquibe, que é mais ou menos 250 gramas. Uma cebola. Sal a gosto. Pimenta a gosto, que aí você pode colocar pimenta normal, pimenta síria ou só o tempero sírio. Meia xícara de chá de hortelã. Meia xícara de chá de cheiro verde, né? Salsa e cebolinha. E uma colher de sopa de farinha de trigo. Muito bem. E aí? Está modelando aqui para ir para o forno. Ah, outra opção. Pode ser assim. Ou a gente pode fazer, como a gente vê, nas lanchonetes. Vem para cá, Super Bruno. Chega aqui. Ó, assim. Vários formatos o chefe Rodrigo está fazendo. E a gente pode botar os biquinhos para a gente fazer o recheadinho. A ideia do Super Bruno. Um recheio. Pois é. Para você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente felicidades. No texto que nós oramos, também tem um presente para você. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, você receberá porção dupla e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Isaías 61, o versículo 7. Felicidades. Nessa alegria, a gente vai para o intervalo e volta já. Olha, a gente está aqui, olha, só esperando. Está aqui, Kimi. Olha o seguinte, você curte agora. Boa leitura. O livro Graça fala sobre a irresistível e surpreendente graça de Deus aos seus filhos. Segundo Max Lucado, a graça é a melhor ideia de Deus. A graça alcança todos e transforma completamente vidas. A graça mostra qual é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Conheça através desta obra a surpreendente, irresistível e imensa graça que Deus dá aos cristãos. Boa leitura. Os contatos dos nossos convidados você pôde acompanhar durante todo o programa. A música da Débora a gente já está ouvindo aí. Alicerce da Fé, do CD Manancial. Débora, muito obrigada. Ana, obrigada. Denise, muito obrigada. Beijos, meninas. Chefe, muito obrigada. Muito obrigada a você. Ó, aqui o quibe, ó, vai para o forno, hein? Quanto tempo no forno, chefe? 30, 40 minutos e em 180 graus. Vamos ao quibe então, gente, encerrando o programa. Agora, esse aqui é o frito, tá? Então a equipe da produção que disse que queria assado, não vai comer o quibe da frita. Vamos ao quibe. Obrigada pela audiência. Gostou? Delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.